Os esqueves aí são boas. Não há ninguém para conversar. Se tiveram, não acha que eles já estariam aqui? Nós falamos sobre isso de novo e de novo. Você tem que acertar isso. Há apenas nós. Colonel! Carol of Alex. There you are, you stubborn fool. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself over this silly dream of yours. But don't you see what you're doing to my daughter? Your wife? Dad, please. The order is short on men after the battle for D6. But you leave. People need you. And you pursue yourself as obsession. But now this shit has to stop. There's only Metro. Nothing else. And the order is here to defend it. Because if not us, then who? You look fine to me. So get ready to go. Then we'll discuss your transfer to police. Come. We need to talk. I'll take the doctor. I'll tell him. Please? Confie me if this was the last time. I'll see you later. I'll see you later. I'll tell you. I did. We managed to bring you back from the brink, but people are giving you their blood, which could save so many wounded, and you keep bringing it back irradiated. Don't you think that it's unfair? Let me put it this way. I can promise I'll be able to bring you back next time. If I'm paying the insurance, I have to take it back, right, I'll be able to take it back. Still, lucky those Spartans are pretty good. They brought Artyom here just in time. If you remember, I don't remember the last time I saw it that I would want to help you in the front. Eu também. É uma questão de costume, eu acho. Artyom, só tenta cuidar melhor de você, tá? Mesmo se você encontrar alguém lá, provavelmente tem suas próprias problemas. Tesselação, borrão de movimento. Parece que melhorou. Tá horrível na estrinha, imagina. Artyom, eu entendo como você se sente, mas você não sempre vai salvar a metrô de uma vez. Por que procurar uma solução só? Seus amigos da Ordem virem para sua ajuda novamente. O colonel parece que quer você voltar na unidade. Por que perder seu tempo em nossa estaciona de farmácia, ou procurar gostos? Se a Sparta me quiser, eu vou entrar em uma espécie. Em qualquer caso, boa sorte, Artyom. Que chato, mano. Eu não sei se que você está com muita coisa. Eu tenho que ver com meus olhos. Artyom, você está bem. Você me deu a medo, irmão. Artyom? Como você está, amigo? Eu entendo que você está bem. Isso me chama para uma festa. Artyom. Um pouco mais de dor e você será completamente irresistível a qualquer mulher. Falando sobre o que... Olá, Asa. Você está em uma espécie de hospital, hein? Você está em uma espécie de hospital, hein? Olá, Artyom. Olá, você está em uma espécie de hospital. Olá, Artyom. Olá, você está em uma espécie de hospital. Olá, eu já fiz isso. Então eu trouxe algo. E aqui vamos de novo. Por favor, não vamos repetir a última vez. é uma semana depois o artyom fazendo merda de novo e aí e aí eu me a sete quatro e bolada que o silenciador então né a Chapéuzinho desqueba caramba fazer merda é mas que ela acha criança todo mundo falando para ele cara para de fazer isso e tá o cara lá é muita vez ter tirado o jogo da xin eu nem lembrava que ia lançar esse game mano foda velho é porque história tá cagando a porra toda tipo assim qual é a merda da época história tem exclusividade que por exemplo a xin ela não tem exclusividade dos jogos que ela que ela vende os jogos que você pode comprar na xin mas pode comprar qualquer outro site tá ligado o foda que a época história tá querendo monopolizar o foda da época história daquele tipo assim eles querem monopolizar a venda porque você só consegue comprar pela época história esse jogo mano não consegue comprar em nenhum outro lugar e isso eu acho muito exoado tá ligado olha, talvez você deve voltar para a ordem. Nós vamos para o Polis. O pai diz que ele vai arrangar um flat para nós. Porque se não nós, então quem? Um flat, com uma kitchen e um sorvete. O jogo tá bonito hein Douglas. Fala Douglas Chaves, para chamigão, seja bem-vindo. VVVVB, seja bem-vindo também. Muito obrigado pelo que falou. Bem-vindos ao Hitoclan. 1˗ Herói e 2§我在. 1˗2 a outra ali que ela matou Ah tá o filtro é isso aqui é do braço nossa três minutos só que ele dura vai na frente fio mulher de primeiro Ah é Elton ele jogou não tinha visto que ela só que eu tinha jogado não tá bonito também filha it's a pack just what we need a draw we're lucky the mutants hate each other as much as they hate us Mas o game que eu não vou precisar jogar, é só olhar. Acabamos de começar, Douglas. Que essa guria vai morrer. É, não fala, vampira. Também já pensei. Posta aí, fia. Acabei de começar. Acabei de começar. Pretendo, Marcelo. Pretendo. Essa semana eu vou estar com bastante tempo livre aí. Eu vou estar fazendo várias lives. Mas foi como eu falei no início da live aqui. Se você não conseguir acompanhar em live, mano, eu vou estar postulando no YouTube também a gameplay completa do início ao fim. Aí, caralho. Um dragão ali, tipo, muda ali, passando ali, olha. Tem até uma Kombi na cidade. Pra lançar o DLC, o jogo tem que sair primeiro, né, Pedro? Eu tenho você. Artyon no Brasil é Ayrton. Eu também... Eu tô pensando em Ayrton também, mano. Artyon é a versão russa de Ayrton. Tem um outro trem aí. Tem um outro trem aí. Um trem. Um trem na surpresa. Onde? Só acho que a gente não vai alcançar se a gente for correndo a pé, né, Pedro? Não eram os amigos deles. Eu só acho que não eram os amigos deles, não, hein. Fala que ele é louco agora. PC o console? PC, FLP. Tá lindo esse game demais, de TXC. E aí, cara. Tem que lançar o game primeiro, mas tudo tem um universo. É isso, tu zerou 1 e 2? Não, Marcelo, eu não zerei, mano. Nós pensamos que fomos os únicos sobreviventes. Deus, nós vamos contar a toda a metro sobre isso. Esses caras são de outra facção. Ei, você que nos levou de meio a pouco de onde. Eles podem lidar. Pelo menos dê-los as máscaras. Vai, Ayrton! Vai, Ayrton! Ayrton vacilou também, né? Como é que você dá um mole desse aí? Aí tu não manja muito de estratégia. Pan-killer, Pan-killer! Ah, tá, ele botou a máscara e ele já começa a respirar de boa, né? Por causa que o tiro não era tanto problema, assim. Era só o ar mesmo. Entendi. Tava de 6B, com certeza, né, irmão? Pra tomar esse tiro e tá assim de boinha. Peraí, tu vai encarar esse bicho na porrada? Não vai. Se esse bicho vier, tu vai fazer o quê? Ah lá, o AI-2. Ah lá, moleque do Tarkov! Igualzinho, velho! Igualzinho, velho! Ah, mentira que a animação é igual. Se a animação for igual, eu vou ficar muito puto, Minikita. Vocês roubaram a animação do game dos outros. Ah, é um capirotinho só. Achei que era um capirotão. Ayrton é de Tarkov. Definitivamente ele é, mano. A galera é de Moscou, mas o Ayrton é de Tarkov. Tô ligado que se eu for abaixado, os bichos não me detectam tão bem assim. Não consigo passar por eles. Olha o trem aí. Olha o trem aí. Olha o trem aí. Pode ter feito que sempre tem fogo no caso. Capirotinho ou capirotão. Tá. Pode ter feito que sempre tem fogo no caso. Só uma lampadadinha para eu poder acender e apagar. Tá bom. Cadê? Tem até uma arma. Vamos lá, Ayrton. Vamos chamar de Ayrton, mano. Vamos chamar de Ayrton, não. Porque, mano, é muito difícil falar Ayrton. Acho que o cara tá olhando. O cara tá olhando. Falou que se passar qualquer coisa a tirar, é que eu não vou passar ali, né? Vamos lá segundo正os. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não fala não, perdoe. Ok, eles levam a menina para a base para a interrogação. Eu não posso levar você para a entrada principal, tem muito guarda. Mas nós podemos ir de trás. Não precisa falar duas vezes, meu camarada. Não precisa falar duas vezes, meu camarada. Não precisa falar duas vezes, meu camarada. Não precisa usar sua cabeça, depois de tudo. Estou perto da piscina. Jermak, você é você? O que você está falando? Vem aqui e me ajuda a fixar isso. Sim, senhor. Já me ajuda. Vamos, vamos. A fixar isso não é nada para você. Livres cirílicas. Já luteando as coisas. Ah, mano, estava ali. Vou pegar, né, mano? Carioca, está ligado. É isso aí, meu amigo. Vai, vai, vai. Vou pegar ele. Pode fazer isso? Sim, não é. É que eu preciso falar comigo, o que eu devo fazer? Deixa eu terminar essa linha aqui. Estou esperando mano, se for para esperar eu estou esperando Ele está procurando esta forma e precisamos chegar a essa porta Tinha que saberia, tinha que saberia Olha, há algum arroz ao redor, coloque-a Crate, agora coloque-a Espero que o som distraque-lo Coloque o cano para isto, bem feito Vamos, vamos Abra a porta ai Vamos, vamos Boa sorte A gente está no final, todos vocês estão no sé Não importa quem você é, não é o que você está Você está no arroz Certo, co você está no arroz A gente está no arroz A gente está no arroz A gente está no arroz, a gente está no arroz A gente está no arroz, está no arroz E nós nunca nos vimos Porque você está no arroz É, muito esperto Cadê o tiro que você tomou, irmão? Oh meu Deus, você está vivo? Vivo! Você está no arroz Você está no arroz? O vaso do Hunter? Ele parou a arma Desculpa Meu bem A bala pegou Os três tiros que os caras deram nele, pegou na... Pega essa arma ai mano O que? Você está no arroz Você está no arroz Você está no arroz Você está no arroz Não é só a Rússia fora É o mundo todo Meu Deus Porque a guerra ainda está no arroz Mas você está no arroz Você está no arroz Você está no arroz E você está no arroz O que você está no arroz? O Brasil está vivo ali lá A guerra ainda está no arroz Porque a guerra ainda está na frente E você se comporta como mentes Tu vai pegar a garruxa do veículo. Essas lógicas que eu não entendo. Botava o cara desarmado então, né, mano? Pra aparecer na cena ali. Eu vou pegar você fora daqui. Eles me conhecem, então eu vou pegar lá facilmente. Por que você nos ajuda, Andrei Ivanovic? Eu tenho... Eu acho que eu vou te dizer depois. Eu espero. Beleza, tá mais de Val no chão e ele pega o oitão, velho. Faz sentido.